Como se sente agora que pudiste poner um gol que contou, depois de ter colocado dois ou três gols, que também haviam sacado de poner? Muito feliz de poder marcar novamente, porque esse valeu, né? E a gente continuou trabalhando, querendo sempre buscar mais. Então, eu estou muito feliz de que eu ganhei novamente e continuo trabalhando. A primeira gol que aconteceu em um tempo, parece que veio de frustração, você provavelmente conseguiu. Traga-nos através disso, se você for a perfeição, 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 se você for a perfeição? Não. Você está perguntando que com aqueles gols que você marcou e não contou, né? E agora você marcou e contou. Como você se sente? Um alívio ou não? Ah, não foi um alívio. Eu acho que, como o treinador nos fala todos os dias, que o jogador também é. A gente sempre tem que querer buscar mais e não abaixar a cabeça para cima. Então, não foi um alívio, mas o coach Sandro sempre fala conosco, em termos de que precisamos continuar tentando para o próximo gol, para o próximo gol. E eu estou trabalhando muito, então, essa é a consequência do trabalho. Um alívio, a equipe jogou cinco gols nos últimos dois jogos, mas isso foi sem o Emil e o Luis, que foram perfeitos e com o time internacional. Então, o que você tem que dizer sobre os jogadores como Wiki, Denis, Cameron e você, teceram nas últimas duas minhas gols para colocar gols no meio do net? Entendeu? Não. Porque ele falou que como os jogadores tipo o Nil, o de fora, né, o Carlos, e os jogadores como você, o Denis, o Kema. Subir o nível, né, e continuar marcando gols, como é que você se sente? Eu acho que isso mostra a força do nosso grupo, apesar de ser um grupo muito novo. Quando a gente tiver um jogador ausente, a gente sempre vai ter outros jogadores que podem corresponder à altura. Em minha opinião, isso mostra como forte é o grupo, e não importa quem joga, eles vão dar 100% sobre isso. E isso é muito bom para nós, que os jogadores como você já estão tentando. Noa, Elé, played you the ball from midfield. Então, fala sobre o que um defensor, com sua habilidade passada, desloca para essa ofensa. Sim. Esse é um passe que a gente treina todos os dias. Eu me lembro até no jogo contra o Houston, que ele me deu um passe parecido. E eu acabei dando passe para o Emil. Mas isso é o que a gente treina todos os dias. O treinador fala para não ter medo de jogar essa bola, e a gente sempre tem que estar preparado para receber. Esse passe, nós treinamos todos os dias. E eu lembro que eu passei em um dos primeiros jogos contra o Houston. E eu passei depois para o Emil. Ele tem uma qualidade muito boa nesse passe. Então, nós treinamos, e o coach incentivou esse passe em cada treinamento. Então, é só a consequência. Obrigada. Obrigada.